Estamos de volta com o programa Tolerância Zero. O elemento que o ensino é preso pela polícia e começou depois a abrir. Aí eu tenho uma droguinha ali, outra droguinha eu escondo ali, não é? Mostre a foto do Edmilson aí, olha. Olha onde encontraram o rei da droga. Na pista, na beira da estrada, ele guardava a droga pra desdobar. Só que o elemento que o ensino foi preso por policiais da cidade de Glória. Olha ele aí. E as velhas vieram tomar vergonha na cara, safado um velho desse, e se envolvendo no mundo da droga, né rapaz? Não é?